Jacque, por favor, você pode pronunciar Öl, Öl, não consigo. A Neide Nery perguntou, Jacque, você pode, cadê? Você pode pronunciar das Öl, das Öl. Eu também tive problema com isso, Neide Nery. Olha, você fala assim, ó. Olha a língua. Öl, Öl, faz primeiro Öl, depois Öl, Öl, Öl. Arton, não vai enrolar a língua. Não fala Öl, 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 não faz assim. A língua tem que ficar bem ponta, né? Tem que ser a ponta da língua aqui em cima, ó. Aqui. Öl, 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 não é Öl, é aqui. Aqui, Öl. Aí você fala Öl, Öl, Öl. Ó, eu abro a boca pra vocês verem a minha língua. Porque, gente, o segredo é totalmente na língua. Tem que colocar no céu da boca, mas não lá no meio. É aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Öl, 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 Öl. Escuta, tem que fazer Öl e não Öl. Öl, 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 Öl. Aí você fala Öl, 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 Öl. Eu tive problema também pra falar isso, vocês acreditam? Porque é estranho pra caramba, né? Öl, Öl, Öl. Das Öl. Isso é o óleo, né? É isso aí. Tá? 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 Tá?